O Banco Central lançou essa semana aquela análise falando sobre o perfil dos apostadores online e dessa situação extremamente lamentável que a gente está tendo com as bets. Só que quando eu olhei aquele relatório tinha algo meio estranho assim, ele tem algo que não fazia sentido nele. Então quando eu olhei, basicamente aqui ele solta três informações que ele está soltando ali. A primeira, o número de apostadores que receberiam o Bolsa Família foi de 5 milhões no último mês. Segunda condição, a mediana das apostas foi 100 reais e a terceira foi a média, foi de 600 reais. Mediana é o número que 50% dos apostadores apostaram isso ou abaixo. Ou seja, 50% dos apostadores apostaram até 100 reais. E a média, que é o número de pessoas pelo valor que eles apostaram, dividido pelo número total, é 600. Isso mostra que essa distribuição tem valores muito altos, porque a mediana é 100 e a média é 600. E daí eu parei e fui fazer algumas contas. Ah, mas como é que você vende essas contas? Isso é uma coisa que você vai aprender na formação contínua de LLM e do Caio Gomes. Ha! Golpe de oportunidade aí! Mas vamos lá. Eu assumi que existiam duas distribuições que podem explicar isso, por várias condições estatísticas. A distribuição log normal, que é uma distribuição que não tem valores muito altos. E a distribuição de pareto, que tem valores muito altos. De novo, eu vou ensinar isso a vocês um dia no meu curso lá. E fazendo as contas, então, eu ajustei essas duas distribuições, que são as mais prováveis desse número valer, para terem uma mediana de 100 e para terem uma média de 600. E ao fazer isso, olha que coisa estranha. A gente percebe que seria, então, que... Só para pegar esse ponto onde as duas se batem aqui, então. Então, pegando isso aqui, então, 0,05% das pessoas teriam gastado mais do que 46 mil 120 reais em bets. Ganhadores de Bolsa Família. 46 mil teriam gastado mais do que... 0,05% teriam gastado mais de 46 mil reais. Isso torna ao menos 2 mil pessoas em 5 milhões. Então, o que isso está mostrando? Está estranho. Ou a coleta de dados do Banco Central foi ruim, ou esses CPFs não são compatíveis com o Bolsa Família. Então, a gente tem que entender direito, porque essa análise do Banco Central está muito estranha. Não é possível que 5 milhões de pessoas tenham gasto dessa maneira ali. 0.15% que são os impostosos para a sua vontade. E pra lá, eu vou deixar novo mineral. Boa, obrigada. Boa, obrigado. Boa. Boa, beleza. Obrigado.